Adobe Illustrator CC, editando e criando símbolos. Olha, então aqui nós temos a galeria dos símbolos, onde nós já vimos aqui que você pode abrir a galeria por aqui ou por aqui. Você escolhe uma galeria, escolhe o símbolo e arrasta aqui para a tela. Pois bem, mas digamos que eu quero editar as cores desse símbolo. Essas cores aqui eu não gostei. Posso editar? Posso. Como eu comentei com você na aula anterior, isso aqui é um vetor criado aqui dentro e está agrupado. Eu posso entrar no modo de isolamento dessa imagem aqui, tendo dois cliques consecutivos. Ele vai dizer aqui, vou dar ok aqui. Ele definiu para o tamanho padrão dela, é isso que está acontecendo. Vou voltar agora aqui. Vou apagar ela, vou arrastar de novo para cá. Eu alterei as propriedades de tamanho original. Vou dar um CTRL mais. Então vou dar dois cliques consecutivos aqui. Vou dizer ok. Então vejo que estou no modo de edição, de isolamento. Vou dar dois cliques de novo. Até que agora eu consigo pegar item por item. Estava tudo agrupado na verdade. Nesse modo aqui, eu consigo trocar as cores? Consigo. Tanto é que já apareceu a cor original. Só que nós temos um problema. Vejam o que vai acontecer aqui. Aqui na nossa galeria. Deixa eu fechar isso aqui. Olha só o que vai acontecer aqui na nossa galeria. Onde está esse símbolo original? Se você trocar a cor, lá não apareceu. Mas quer ver? Vou selecionar mais itens. Aqui. Opa. Vou selecionar aqui. Este, shift, este, 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 este e este. Vou colocar então amarelo. Tá? Agora, por exemplo, eu vou selecionar este, este, este e este. Vou colocar, sei lá, rosa. Ok? Essa parte do meio aqui, ó. Vou pintar de azul. Por exemplo. Modifiquei as propriedades do objeto. Poderia vir aqui com a ferramenta seleção direta, ó. E também alterar as formas, né? Ao trocar de posição. Ó. Fazer isso aqui. E você sabe que a gente pode fazer isso aqui usando a ferramenta direta aqui. Depois que eu fiz isso aqui, eu vou entrar, vou sair aqui, ó. Voltar de nível. Eu vou voltar aqui para o modo padrão. Só que o que aconteceu? Veja aqui, o nosso símbolo, ele também foi alterado aqui na sua forma original. Então, se eu arrastar para cá, aquela forma original de antes já não existe mais. Ele já altera a forma original daqui. Ok? Ele altera daqui. Então, não é a forma certa para você fazer isso. Tá? Mas beleza. Mas depois não é só editar de novo. É só editar de novo. Só que você tem esse problema de você ter que pegar, vir aqui e voltar de novo, né? Tudo bem. Se você vier aqui, ó, e pegar flowers, ele vai estar o original aqui dentro. Tá? Ele vai estar aqui na sua galeria. Ok? Basta você pegar daqui de novo. Só que ele vai alterar daqui, ó. Então, vai ficar alterado aqui. Ao menos que você queira que fique alterado aqui, você faz dessa forma. O que a gente pode fazer é deixar uma cópia desse alterado aqui dentro, mas mantendo o original. Então, eu vou voltar aqui no Ctrl Z. O famoso Ctrl Z, tá? E olha o que eu vou fazer aqui, ó. Nessa galeria que nós estamos aqui, aparece aqui embaixo, ó, essa folhinha branca, tá vendo? New Symbol. Então, o que que eu faço? Eu clico nesse gelber aqui, clico aqui, e eu vou arrastar aqui ele, ó, para esse new. O que que ele fez? Ele fez uma cópia. Ó, aqui está a original e aqui está a cópia. Agora, essa cópia aqui, sim, eu trago ela pra cá e eu altero da forma que eu quiser. Tá? Então, agora sim, dois cliques. Ah, não. Então, agora eu vou pegar aqui essas pétalas, Shift, 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 com a tecla Shift pressionado, né? Para que eu possa ir selecionando item a item, que eu vou deixar os de trás aqui, eles um pouco mais escurinhos. Mas, esses da frente aqui, eu vou colocar uma outra cor, lá. Vou colocar um laranja, por exemplo, ó. Tá? Ó, é assim que eu quero. Por exemplo, e essa parte aqui de fora, ó, essa parte aqui, ó, essa partezinha aqui, vou colocar um amarelão. Ó, pronto. É assim que eu quero. Saio aqui, beleza. A cópia agora, que quando eu quiser trabalhar com essa cópia, está aqui, mas a original continua aqui. Entendido? Então, é dessa forma que você edita um símbolo aqui, pronto, tá? Você clica, arrasta o símbolo para o novo, né? Ele vai criar um novo símbolo, vai criar uma cópia, digamos assim. Aí, você consegue editar na cópia. Se você não quer mais a cópia, você seleciona ele e você vai deletar, tá? Vamos deletar as instâncias também aqui. Foi tudo embora. Deletou daqui, deletou as cópias que estavam aqui. Ok? E agora, e se eu quiser criar um símbolo? Posso? Posso. Vou pegar até aqui, eu já tenho um modelinho padrão aqui, ó. Consegue ver aqui? Ó. Eu vou pegar, com esse símbolo selecionado, eu vou clicar aqui em novo símbolo. Vou dar um nome para ele, vou colocar aqui gatinho, por exemplo. Tá? Isso aí. Ok. Pronto. Aqui está o símbolo criado. Tá? Poderia ter pintado ele antes, posso apagar ele. Quando eu quiser esse símbolo, basta que eu arraste para cá quantas vezes eu quiser. Ok? Barbada, né? Então, é desta forma que nós editamos e que nós criamos um novo símbolo aqui dentro. Lembrando que esses símbolos, tá? Eles são vetores, certo? Você vai criar eles de forma vetorial para justamente você, quando você precisar aumentar o tamanho dele, ele não vai perder qualidade, que é, então, o perfil dos vetores. Ok? Na próxima aula, vamos ver essa ferramenta aqui, que é a ferramenta pincel, spray de símbolo. Ele vai pintar os símbolos com essa ferramenta aqui. Muito legal. Mas isso, agora, na nossa próxima aula. Vejo vocês no nosso próximo tutorial. Tchau. Tchau. Obrigado.